Você sabia que São José é considerado uma das 30 cidades com melhor qualidade de vida do Brasil? Sério? Sabia não. A gente vive aqui e nem faz ideia. Pois é. E agora tá na hora de você conhecer uma outra São José, que sabe crescer pra quem mais precisa. Antes havia 6.500 pessoas esperando por exames gratuitos de laboratório. Hoje não tem mais ninguém. A Prefeitura zerou a fila de espera. Foram mais de 23 mil exames feitos. É bem mais rápido tudo, né? Os exames, consultas. Não existe mais fila. E a fila para cirurgias ortopédicas também zerou. Foram mais de 500 cirurgias já realizadas. Pra mim melhorou, mas tem muita coisa por fazer ainda. E tá sendo feito. Pra melhorar ainda mais o atendimento, estão sendo construídos os postos de saúde de Vistabela e Hipotecas, além das policlínicas de Barreiros e Forquilinha. Prefeitura de São José. É trabalho por você. Para melhorar ainda mais o atendimento, estão sendo construídos os postos de saúde de Vistabela e Hipotecas.